E aí galera, são quatro e meia da manhã e eu tô indo ali na Serra dos Alves, em Ipoema. O circuitozinho que nós vamos fazer lá, muito top. Então vou partir encontrar os meninos ali na cidade industrial, aqui em Contais. E aí nós vamos de carro até o ponto de encontro. Partiu! O que fazer esse pedal hoje, tirar a nossa alegria, que o senhor possa arrancar. E também o senhor toma conta dos nossos familiares que estão ficando em casa, que estamos aguardando. Que nós possamos ter um dia maravilhoso, que a tua presença venha ressaltar no meio de nós. A tua função, a tua direção. E que o senhor nos leve e nos traga com segurança. É o que nós te impedimos, vamos do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo de Deus. Que nos leve e nos traga com segurança. Amém. Isso aí galera. Olha aqui a fotinha. O pedal tá aí, tá bom? Aí ó, agora as barras já estão no carro. Esse pedal vem na vitória, hein? Você vai me cortar de novo, ó. Não, 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 não. O restaurante aqui para tomar café da manhã, todo mundo caia, a galera aí, mais gente aqui. Não, é o contrário o Dallas, desce aqui ó. Aê! Tomei alguma coisinha aqui para daqui a pouco chegar na terra. Chegamos aqui em Poema, depois de 100km de carro, estamos bem no centro aqui da cidade. O Dallas já está aí felizão da vida. O Jefferson está ali atrapalhando o pedal. Entendeu? Já tem uma maioria ali que já está preocupado na hora de chegar com o frangaçado. Reserva um, vão reservar um. Até que hora que vai ficar aberto isso aí? Até que hora que vai ficar aberto isso aí? Compartilha que é melhor. Uma hora depois. Acabamos de subir esse trechinho aqui ó. É serra né? Vai só subir os primeiros 25km. Aí ó, a boca está todo mundo aí. Aê! O tempo está cooperando ó. Apesar de estar nublado. Mas não tem chuva não. E parece que não vai ter também não. E essa é a visão do lugar. Já andamos sei lá uns 12km. Encontramos aqui mais um marco da estrada real. Já passamos por alguns. E parece que está começando chover ó. Olha aí. É mentira galera. Aqui está dando uma leve neblina. Mas parece que para onde nós vamos que é esse lado aqui ó. Parece que está chovendo. Tá não. Mentira. E o... O tempo está aberto. O Jefferson aí ó. Está com esse papo de ciclista aí ó. Só tem mais uma subida. Mais uma subida? É. Beleza. De quantos quilômetros? De 60 então. Ah tá bom. Por isso que é uma só. Valeu viu. Que? Se precisar daqui lá meu filho. Se você fosse dar no guarda-chuva pode usar aquela folha de couro lá do campo. Você está gravando aí. Olha lá. Nós estamos em Senhora do Carmo. Já andamos 16km. Cidadezinha aqui bem bonita. Estamos indo. Espera aí que agora eu vou conferir o caminho. Que tem que entrar à esquerda em algum lugar aqui. Vou ver se é aqui ou se é mais à frente. Uma hora depois. Olha. Nós já pedalamos mais ou menos uns 16km. E tem umas placas instaladas aqui na região. Informando onde é que é os lugares. Tudo direitinho. Mas eu acho que ela foi instalada por ciclistas. Porque lá atrás tem uma placa lá no que Serra dos Alves estava a 15km. E a CEA está apontando para cá. A gente chega de mais uma placa ó. 15km de novo. Cadê? Só mais 15km. Você é papo de ciclista. Brigadinho de novo. Qual foi o ciclista que instalou essa placa aqui? Alguém pode me dizer aí? Por favor. Espideiro. É elétrica. É elétrica. É elétrica. Ah o cara da elétrica. É esse mesmo. Aí Léo ó. Às vezes foi o meu amigo Léo. É foi o Léo. Léo. Pois é. Eu só tenho uma meia vermelha e essa meia proxinhe. Essa não vai parar. Está cheia de bituinhas. E a minha outra meia que eu ia trazer era dessa cor aqui ó. Eu tenho a outra meia. Eu só tenho meia preta. A única meia amarela que eu tenho eu ganhei da Tripla. A meia preta é bom porque você nunca acha que ela está suja. Mas vai lavar para você mesmo. Eu comprei uma meia que é igual um tabuíra de chate, uma cheira, cheia pra dar. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Se eu ver pra mim, falou assim, se eu sei entrar com essa meia na terra, você pode chegar lá. Hoje é pedal, não vou lá, Maurinho, hoje é pedal extremo fotográfico. Ai, 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 é simples e pouco, sacanagem. Vamo continuar, meu filho, aqui o papo tá bom, mas tem muitos quilometragem pra fazer ainda. Deixa eu montar uma bike aqui. E vamo simbora, meu filho. Please fortify the strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. gent-tutible Música Acabamos de encontrar umas meninas aqui, crianças, na trilha E elas gritou, espera eu, espera eu! E aí apareceram com duas baits E nós voltamos lá E até tentamos colocar freio na bicicleta de uma das meninas Estava sem, mas não conseguimos Mas foram muito bem recebidas Então eu peguei o contato dela que depois vão mandar umas fotos Aí eu fico como sugestão aí, ó E aí quem sabe alguém pode doar as bicicletas novas pra gente trazer pra elas E aí? Se você souber, entre em contato aí Nós vamos trazer as bicicletas pra ela, hein? Duas horas depois Olha pra vocês poderem ver a visão do lugar, ó Música Olha pra vocês poderem ver a visão, Maurício Olha lá Agora, deixa eu te contar uma história pra vocês A entrada era ali, ó Eu fui conferir agora Parecia que era pra cá, mas era ali, ó Tem a entradinha ali atrás Mas não tem que descer tudo de novo Pelo menos ia ter, né? E aí, chemical Pelo menos zerou o morro, não dá pra ir aqui, não? Eu não quis nem dar uma olhada, gente Eu não quis nem olhar Fiquei focado aqui Mas é ali É ali, é ali Não é certo? Olha pra vocês poderem ver Que top a natureza Só lugar top, viu? Música O que você aprontou, hein, João? Não, velho, olha lá Tem que ver o trem abriu lá O trem saiu forte ouro Ai, ó E agora? Mas tem que ser eu aí Isso aqui foi o iFood que me entregou Mas não vai querer voltar aqui, não? Mostrar que se eu bater aqui, esse negócio da prisão vai voar na minha cara Olha aí, olha, gente Olha pra você ver como é que ficou O anel saiu forte Ai, meu Deus do céu É, tinha uma chave de fenda aí Tem que comer o outro então agora Tem que ser o outro, esse aqui vai ter que abrir Vamos ver o que que vai fazer com o outro Não, isso aqui não é possível Vai dar merda, vai dar merda 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 O João ia comer o almoço dele Não quer que... Nois negócio Arrancou a apertura É O almoço do João não quer Falou que não Não tá na hora de comer não Como assim? Arrancou o laque que era pra puxar? Tem um canivete aqui ó Avidor de lata A gente come vasilha, mas como tanto Ó Depois de subir um bocadinho aqui Nós descemos, passamos no vale E agora nós viemos parando aqui no meio do morro Pra poder comer E aí Vamos ver o que que tem aqui pra comer E cachoeira Que cachoeira aqui é bom ou nada? Tá chegando A última recebida O Amaury já tá ali já Esperando a cachoeira que não chega Até agora nada Passando no riachinho Até agora eu não vi cachoeira nenhuma O Amaury Na próxima vez você faz com esse cara que fez esse percurso Pra fazer o trem direito É, eu vou falar com ele mesmo Cada um tá comendo ali O outro também tá ali Os outros ali atrás E olha pra vocês poder ver Pela primeira Pela primeira vez Eu pedi um iFood Chegou aqui ó Olha pra vocês poder ver É que os outros iFoods só entrega pra eles Desconto recheado Ô Jefferson Olha aí ó O Jefferson também ó Meu filho 0800 Olha a gente tá na Serra dos Alves Depois de parar pra almoçar ali Olha pra vocês poder ver É onde é que nós viemos Não sabe aquela da hoje Parece facinho né Agora olha o outro lado Meu filho Subida aqui tá punk viu Ai ai Mas estamos subindo Acabamos de subir a Serra dos Alves Tranquilinho A alfinação mais Tem que dar aqui ó Olha assim O João também tá aí E agora nós estamos esperando Os outros meninos que estão chegando aí Elite Entendeu? É... Percurso é assim Plano É né? 1748 Facinho demais Qualquer um fácil Pedal Nível iniciante Tá no meio de dois Valeu né? Serra dos Alves Aqui o circuito de Serra dos Alves Boa Top demais 3 horas depois Depois de 30km eu fiz De subida Mais de mil metros de altimetria De subida Muita subida forte A gente chega na Cachoeira do Bong A primeira Cachoeira do Perfeito Dá só uma olhada Que é muito boa Música Não tem explicação a natureza É bonito demais Foi muito difícil o acesso aqui ó É mais ou menos por aqui ó Olha aí Entendeu? Pois é, você não viu não? Pois é, que é muito difícil mesmo Inclusive as bikes estão lá em cima Alocamos ela lá E descendo sem ela Não tem jeito não Mas estamos curtindo aqui Top demais, viu? Já é... Tá escurecendo Nós ainda estamos na trilha Mas tem Uma imagem Muito top Olha Desse lado E agora eu vou mostrar pra vocês Do outro também Olha pra vocês Pode ver que top, ó Faça a visão, meu filho Música 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 Tá de noite Vocês sabem que quase não estamos vindo Mas estamos indo Falta pouco pra gente chegar lá onde o carro tá Mas estamos indo ó Só de farol agora pra poder enxergar Música 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 São sete e meia da noite É o primeiro estreno que a gente faz E chega sete e meia da noite no carro Entendeu? Olha galera Galera tá aí ó Nós vamos colocar as bikes no carro agora E partir pra BH Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o like Curta e compartilhe com seus amigos E até o próximo pedal Música 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 Música